Olá meninas, olá rapaziada, estou aqui no shopping Canidé para trazer mais uma novidade para vocês Olha só essas novidades que eu acabei de achar aqui Olha só meninas, está um arraso Peça vermelha, está um arraso meninas, olha só Segue o mesmo valor meninas, olha Sucesso Olha só meninas 30 reais meninas, olha 30 reais Olha só, está um sucesso E esse aqui vem com um bolso meninas, olha Olha só Esse aqui sem manguinha é o mesmo preço? 30 reais Olha só meninas, 30 reais, olha Sem manguinha, está um sucesso E esse aqui meninas, 35 O branco está corto? 35 reais meninas, olha o branco E ele veste até o tamanho 48 ao tamanho 50 meninas Olha só 48 ao tamanho 50 ele veste Olha só, está um arraso Esse aqui é o mesmo valor daqueles que estão ali Esse estampado é 35 Olha só meninas, 35 reais o estampado 25 reais o liso 25 reais o liso E o de bolinha 40 que é noturno E o de bolinha 40 que é noturno E ele tem nas flores florais Olha, e ele tem nas flores florais meninas Olha só Esse aqui é o noturno Olha, para quem gosta de fazer uma caminhada na praia à noite E esse vai cair muito bem E aquelas peças ali? Essa é a saída É de 10 reais a verde Que é tamanho pequeno E tem a frutalz que é 15 reais Olha só meninas 10 reais a preta que é tamanho pequeno E a verde que é tamanho frutalz Sai a 15 reais meninas Olha só Olha só meninas Tá um sucesso meninas Um arraso, olha E tem estoque Para quem quiser entrar em contato Fazer seu pedido Faz entrega no ônibus no correio? Faz entrega no ônibus no correio também É acima de quantas peças? Não tem quantidade na peça Olha só meninas Não tem quantidade É só entrar em contato Entendeu? E ela faz entrega no ônibus No correio Não se esqueça de dizer Que veio pelo casal pechincha Deixe o seu like Ative o sininho de notificações Para que vocês não percam Nenhum vídeo nosso E esses tecidos são quais mesmo? Esses da saída da praia é qual? Crepinho Olha só meninas Está um sucesso meninas Olha Tem estoque Para poder estar enviando Para vocês Oi? Não está exposta É 10 reais Olha só Tem umas que não está exposta Que é 10 reais Olha só Olha só É um arraso meninas Tem variação de cores ainda Olha só Então um sucesso essa loja Eu vou estar deixando para vocês O cartãozinho da loja Olha só BM Bela moda Olha só meninas Olha só Olha só Vou estar deixando para vocês Aqui o cartãozinho Olha só Shopping Canidé Eu estou aqui no box 10 9 e 7 meninas Olha só